Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me levar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil falar, difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, nunca reclamar, só agradecer Fácil falar, difícil fazer Eu nunca pedi pra existir, não queria incomodar Um dia jeito, um jeito de aparecer Você e você não dá Você não dá Você não dá Você não dá Você não dá